Olá pessoal, estamos de volta ao nosso minicurso de modelagem 3D. O meu nome é Clinsman Jorge e sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso minicurso. Na última aula a gente conheceu as ferramentas de seleção, borracha, linha, arco, formas, puxar e a ferramenta de ecodistância, além das outras ferramentas de mover, rotacionar e a última ferramenta que a gente viu na aula passada foi a ferramenta de escala. Essa ferramenta aqui que é possível a gente aumentar a escala do nosso objeto, tá bom? Então a gente vai continuar vendo as ferramentas e por último a gente vai fazer uma modelagem em 3D aqui dentro do nosso programa. Então vamos continuar aqui vendo as ferramentas. A gente tem aqui a ferramenta de fita métrica. Para que serve essa ferramenta? O nome já sugere, né? Ou seja, com essa ferramenta você consegue medir o tamanho do seu objeto ou coisa do tipo. Então eu vou pegar aqui um retângulo, tá? Vou posicionar aqui o meu plano e vou desenhar esse retângulo aqui para mostrar para vocês. Desenhei o retângulo, não vi qual é o tamanho dele, tá? Então eu venho aqui na minha fita métrica, clico em um ponto, puxo para outro e está aqui o tamanho do meu objeto, é 2286 milímetros, tá? Se eu vim aqui com a minha fita métrica em um ponto, clicar, ele vai desenhar aqui para mim uma linha que vai do infinito ao infinito, tá? Ela não tem fim essa linha, ela vai percorrer durante todo o plano. Tá? Que essa linha, essa linha ela é infinita e com essa linha você consegue se basear, tá? Você consegue ter uma noção de como que está posicionado o seu objeto. Então em alguns casos, esse sistema aqui de linhas é muito útil mesmo, tá bom? Então a próxima ferramenta que a gente tem, essa ferramenta aqui é uma ferramenta de texto, tá? Você consegue adicionar, sei lá, um lembrete, por exemplo, retângulo, tá? Por exemplo, tá? Até sem acento, mas tá aí, retângulo. E você consegue adicionar um lembrete aqui na sua ferramenta para você não se esquecer de alguma coisa, por exemplo, tá? A próxima ferramenta que a gente tem aqui é a ferramenta de cor. Essa ferramenta a gente consegue pintar o objeto, tá? Então eu vou pegar aqui um objeto pronto para me mostrar para vocês. Vou pegar aqui esse cubo. Olha, tá aqui o cubo. Deixa eu aproximar aqui no zoom para mostrar para vocês. Então tá aqui o cubo que eu peguei agora. Esse cubo aqui, ele é um objeto sólido. Podem ver aqui, ó, componente sólido. Então a gente pode colorir ele. Clicando aqui com o baldinho de tinta, eu consigo escolher aqui a minha cor que eu quiser. Vou pegar aqui esse azul aqui. E se eu clicar no objeto, como ele é um componente, ele vai colorir-se sozinho, tá? Tá aí, ó. Ficou azul agora o nosso bloquinho. Pois bem. A próxima ferramenta que a gente tem é uma das ferramentas mais legais, tá? E uma das ferramentas que você vai mais utilizar durante a sua modelagem 3D. E eu já utilizei ela várias vezes aqui durante as aulas. Que é a ferramenta de orbitar. A ferramenta de orbitar é possível, através dessa ferramenta, você observar o objeto de outras perspectivas, tá? Então eu vou clicar aqui na minha ferramenta de orbitar. Se eu vir aqui e clicar na tela, eu consigo rotacionar o objeto, ó. Ver ele de todos os lados, de um jeito. E o objeto não vai sair do lugar. Quem tá saindo do lugar é o meu ponto de visão, tá? Eu não tô movendo o objeto. Tô apenas movendo o meu ponto de visão com a ferramenta de orbitar. Então eu consigo mover aí, ó, para todos os lados em 360 graus. Bom. A próxima ferramenta que a gente tem é a ferramenta de panorâmica, tá? Essa ferramenta aqui, ela consegue, você consegue mover seu ponto de visão, mas apenas nos eixos X, Y e Z, tá? Por exemplo. Digamos que eu quero mover para cá, para lá, tá vendo? Eu consigo mover nos três eixos, só que eu não tenho mais aquele sistema de rotação que eu tenho aqui, ó, na orbitar. Tá bom? Então eu consigo mover na panorâmica também, só que eu consigo ter um movimento retilíneo, ou seja, um movimento reto, tá? Eu não tenho mais aquele movimento de rotação. A próxima ferramenta é a ferramenta de zoom, tá? Você clica aqui no objeto que você quer, vai clicando, ó. Se você puxar o mouse, por exemplo. Ó, se você clicar no objeto e puxar o mouse para cima e para baixo, ó. O objeto dá zoom, tá bom? A outra ferramenta aqui é a de zoom centralizado. O que é que acontece? Ele puxa o objeto para o centro da tela e você consegue dar zoom no centro de todos os objetos que você tem, tá ok? As outras ferramentas aqui são ferramentas para você pegar modelos prontos, porque assim, o SketchUp, ele já tem uma série de modelos prontos na sua biblioteca. Você pode utilizar esses modelos. E a outra aqui é o gerenciador de extensões, tá? Onde você consegue baixar os plugins e instalar aí no seu SketchUp, tá bom? As outras ferramentas a gente não vai falar sobre elas. Então, a próxima ferramenta que a gente vai ver aqui, pessoal, é a ferramenta de texto 3D. Podem perceber que a ferramenta de texto 3D, ela não está aqui em cima, tá? Ela não está posicionada aqui em cima, mas ela está posicionada aqui embaixo, tá? Então, está aqui a ferramenta de texto 3D. Se eu vir aqui e colocar aqui, ó, clicar aqui, ele pede para mim digitar um texto que eu quiser, sei lá, TDC Projetos. E aqui ele pergunta qual a altura do texto, que milímetros, se ele vai ser preenchido, se ele vai ser estrugado, ou seja, se ele já vai vir em 3D, né? Então, vamos deixar do jeito que está. Vamos clicar em colocar. Tá aqui, ó. Eu coloquei o texto, está bem pequenininho aqui, vocês não estão vendo, mas eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem. Então, está aqui o texto, ó. Ele não veio em 3D. Ah, atendi aqui, ó. Tem que colocar a altura da extrusão. Vamos colocar aqui 50 milímetros. Tá, e vamos digitar agora TDC Projetos. Vamos colocar. Agora sim, ó, ele já veio em 3D, tá? Então, tem que colocar lá o parâmetro da altura do texto. Eu havia esquecido isso. Desculpem. Então, vamos lá. A próxima ferramenta que a gente vai ver aqui, é uma ferramenta que é um... Ela é legal, tá? E você pode utilizar ela. Eu não utilizo muito, mas depende do caso, né? Que é essa ferramenta aqui, ó, de SIGAMIN. Essa ferramenta, eu não vou mostrar aqui a utilização dela, porque é um pouquinho complicado fazer ela funcionar. Mas vamos lá. O que é que essa ferramenta faz? Você cria um caminho. Um caminho em 2D, por exemplo. E você, utilizando essa ferramenta, você consegue deixar esse caminho em 3D. Por exemplo, digamos que você venha aqui na ferramenta de desenho à mão livre. Você desenha esse caminho aqui, ó, todo doido. E você quer deixar esse desenho em 3D, tá? Vamos ver se eu consigo fazer funcionar aqui. Mas eu acho que não vai dar certo. É, não vai dar certo, porque tem que ter um parâmetro de utilização. Mas, enfim, ela consegue transformar o caminho que você faz em 3D. Resumindo o que é a utilização dela. A próxima ferramenta que a gente tem, e a última que a gente vai ver aqui, é a ferramenta de criação de componentes, tá? Então, o que é que essa ferramenta faz? Ela cria componentes. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui, um... Deixa eu ver aqui. Eu vou desenhar aqui um cubo, tá? Bom, tem aqui um quadrado. Ele tá em 2D. Vou utilizar a ferramenta de puxar. E a gente vai puxar aqui esse componente, transformar ele em 3D, tá bom? Vamos puxar aqui o componente. Tá em 3D. Só que se você ver aqui, ó. Se você selecionar ele todinho aqui, ó. Você vai ver aqui em cima. Que ele não é um componente. Ele apenas mostra aqui a quantidade de entidades. Ou seja, a quantidade de lados que ele tem, de componentes internos. Então, ele não é ainda um objeto 3D oficial, digamos assim, tá? Então, a gente tem que transformar ele em um objeto 3D. Pra isso, a gente utiliza a opção aqui, ó. De criar componente. Então, sempre que você for criar um componente. Você seleciona todas as faces que o seu objeto tem. Muita gente gosta de utilizar assim, ó. Vem aqui com a ferramenta de seleção e seleciona todo o objeto. Funciona. Só que não é a opção mais recomendada. O que é que eu recomendo que vocês façam aqui, tá? Vem aqui, ó. Clica em uma das faces do objeto. Clica com o botão direito nessa face. E vem aqui, ó. Selecionar. E você vem aqui, ó. Seleciona todas as conectadas. Aí não vai ter perigo. Ele vai selecionar todas as faces que estejam conectadas ao objeto. Então, você vem aqui agora na opção de criar componente. Ele vai mostrar aqui alguns parâmetros. Você pode dar um nome ao componente, sei lá. Cubo. Tá? Você pode dar um nome ao componente. E clica em criar. Podem ver que agora sumiu os pontinhos pretos que tinham nas faces do objeto. E agora ele virou um componente sólido. Com essa função de componente sólido, eu consigo fazer muitas coisas, tá? Que é o que a gente vai ver na próxima aula. Quando a gente for trabalhar nas funções das ferramentas de sólidos. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Resumindo, é nessa aula que a gente viu a continuação das ferramentas, tá? Na próxima aula, a gente vai ver a utilização das ferramentas de sólidos. São ferramentas muito legais para fazer cortes em sólidos. Junção de sólidos, tá? E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Espero de fato que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Valeu e tchau, tchau.